Fala galera, aqui quem falava Gabs trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês E galera, dessa vez tô aqui como prometido, vou abrir 10 caixas pra vocês E bom, a minha ideia era abrir 10 caixas que eu tinha Mas aí um pessoal veio me oferecer o caixa, aí caixa 4 no caso, viu? Bah, eu vou aceitar, aí acontece que, porra, eu recebi bastante caixa 4 E vai dar pra fazer sim um Criti Opening de 10 caixas 4 Então eu queria agradecer muito aí ao Pepe, ao Bakarov, ao SK Jefferson e ao SK Wesley Brigadão aí mesmo Então é o seguinte, né, vamos lá pra aquele Criti Opening Vamos ver se a gente tem aquela sorte do vídeo passado Vídeo passado não, do último Criti Opening, né, então Vamos lá abrir as caixinhas então Vamos lá, tô com a doblosinha aqui Vamos lá Mano, olha quanto é a caixa 4 eu tenho Caralho, 15, 15, 15 Mas eu só vou abrir 10, né Tenho 15 Uh, velho 15 por causa de vocês, né A maioria aí me doou Muito massa, brigadão aí por todo mundo de novo Vamos lá Vamos lá Vamos? Só foi Só foi? Foi, 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 foi Só foi, só foi Só foi Só foi, 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 foi Caramba Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos pra uma coisa boa Nossa, mano, só tem merda Spirales Ó, eu não tinha Eu não tinha Ó, tá de boas até Tá de boas Ó, certificado ainda Que isso Que certificação que é Eu não tinha Spirales, mano Já tá muito massa Texian Texian Deixa eu te ver uma coisa Se o áudio tá Sabia que tava sem volume É só um tapado mesmo Vamos de novo Que training o que, mano Que training o que Manos Vamos lá, hein Já foi uma Veio Spirales Não é ruim Vamos lá de novo Vamos ver o que vai dar aqui Caramba, velho Bem que podia vir uma rodinha pintada, né Bem que podia vir uma rodinha pintada Ah, mano Ah, velho Ah, mano, olha isso Dá uma raiva Quando o cara Nesse negocinho aqui O cara gastou uma key Pra nada, né Vamos outra Vamos outra Sem enrolação Vamos lá, ó Começou no octane Isso já é uma coisa boa Só sei disso Só sei que começou no octane Vamos É, pelo menos a roxinha Dá pra fazer umas trocas depois Certificado O que que importa Manos Já foi três caixas O que que veio Spirales Só, né O que vale Vamos ver Vamos ver agora Vamos lá, mano Caramba Vamos lá, hein Podia vir uma coisa boa, hein Ah, velho Olha isso Gizmo Gizmo Eu nem uso gizmo Caramba, mano Olha isso Olha isso Ó, eu vou fechar os olhos Que nem da última vez E deu sorte Foi na última caixa Vamos lá Yes, fechei os olhos Fechei os olhos Não tô mais olhando Daqui a pouco eu olho Vamos ver o que vai cair Só por Deus, hein Só por Deus Acho que já dá pra olhar Ah, meu Deus, velho Eu abro o olho Só tem... Olha isso Não tem nada de bom ao redor Já vi que hoje... Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Já foi quantos carros? Já foi metade Já foi metade Mano, foi a metade já Calma aí Deixa eu mudar o carro Esse carro aqui Não dá sorte, não Dominus Vai de Dominus Dominus vai dar sorte Dominus vai dar sorte Só por Deus Foi Foi, foi Nossa, ó Olha o Mr. Universal de carro ali Meu Deus Isso já é uma coisa aqui Já tá tremendo aqui comigo, hein Olha isso Olha, mano Não tem nada de bom FSL Tá Eu já tenho Eu já tenho Dá pra trocar Dá pra trocar Dá pra trocar Beleza, beleza Ah, podia até ser certificado Mas não foi Vamos lá Vamos lá que o Dominus Ah, mano, já foi seis caixas Vamos pra sétima Ó, tem FSL Proton ali Vou ver que vai cair Vamos Me saborei com o Mr. Universal de carro de novo Zomba Octane Meu Deus Meu Deus Não, calma aí Eu sou supersticioso Vou trocar o Dominus aqui Vou botar o Octane Ó, vou botar o Octane normal Que foi o que eu ganhei Por que eu vim em Play Online Não é Play Online Mano Obrigado Foi sete caixas Tem mais três Vamos lá o Octane Me dê sorte Ó, ó, ó Já começou alguma coisa boa Nossa, olha isso Passou dois Meu Deus É agora É agora É agora que o Mr. Universal de carro É agora É agora Mano, olha isso Ah, mano, olha isso, cara Olha esse de carro Que que bosta Mano Ah, véi Ah, mano Ó, nem pra vir o Octane Cara, não veio nada Só veio a FCL Spirales Em oito caixas Em oito caixas Mais duas Mais fucking duas Foi Foi E nem pra cair perto do Mr. Universal de carro, né Nossa Passou um Eu vi que passou Isso significa que vai cair nele agora Não Não Cara, olha Só tem merda ao redor Só tem merda Kilowatt Última Última caixa Bom Naquele outro Great opening Eu ganhei O Heat Wave Provavelmente Não vai ser esse caso Bom, vamos lá Vamos lá Vou fechar os olhos de novo Cliquei e fechei Fechei os olhos Fechei os olitos Pra essa última caixa Eu vou esperar Bastante tempo Vamos ver que vai cair Eu não vou olhar ainda Vou olhar agora Ah, espirales Ah, mano Ah, velho Não veio nada de bom Veio duas espirales Essas foram as dez Vamos ver o que a gente tem pra trocar aqui Mano, ó Dá pra trocar essas porra aqui Ó, dá pra trocar cinco aqui Vamos ver que vem Breakout Distortion, tá? Aqui não Ó, aqui dá pra trocar Mas Calma aí Eu vou ver se eu consigo fazer outro Não dá pra fazer mais nada, né? Acho que não Deixa eu ver uma coisa Não Não Também não Nossa Que create opening Bosta Tá, vamos fabricar isso aqui Foda-se Vamos lá Ah, mano Só por Deus O que que pode vir? ESL, Proton E Obtain Ah, podia vir uma FSL pintada, né? Foda-se Vou fechar os olhos Fechei Ah, mano Proton Proton Já tenho Já tenho Será? Será? Só que não, né? Só que nunca É, mano Dessa vez Deu ruim Dessa vez deu ruim Muito ruim Tá louco Meu Deus Nossa Dessa vez foi ruim Tá, mano Mas beleza Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque, meu Deus Não foi dessa vez Consegui duas espirales E uma FSL Não Não valeu Não deu conta das keys Que eu gastei Mas, bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom, galera Tô aqui pra mandar aquele salve Da galera Por favor Se você quer um salve Pede no meu último vídeo Beleza? Porque eu não vou ficar catando Vídeo por vídeo Pra ver quem tá pedindo salve Então, manda no último vídeo Que é sucesso Então, vamos lá Quem pediu salve Foi o 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 Gamer, e o Victor Storm Gameplays e o Sirius também, beleza? E bom, só queria avisar que tô gravando esse áudio agora às 5h30 queria avisar que eu toquei 3 itens 3 não, 5 itens importados da caixa 4 e eu ganhei uma área 51 Cobalt só que eu sou tão inútil que eu não gravei a tela aí ficou sem a gravação da tela, meu Deus mas pelo menos consegui um item maneiro aí no final isso tudo graças a o Sirius me doou um Proton ali hoje no final de tarde aí eu consegui trocar, valeu aí, brigadão por todo mundo, todo o suporte que vocês dão beleza? Mesmo assim se gostou já sabe, deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito e é isso aí, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui